Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, restantes membros do Governo. Este orçamento impõe a maior carga de impostos, taxas e taxinhas sobre os portugueses, roubando-os sempre que forem à farmácia, ao supermercado ou à bomba da gasolina, que não haja dúvida. Este orçamento empobrece os portugueses para que depois fiquem de mão estendida ao seu Ministério, dependendo-se de uma qualquer prestação social que os tornem escravos de uma esmola socialista. Não se acaba com a pobreza com programas especiais que fazem apenas aumentar o número de boys do Partido Socialista no seu Ministério. A pobreza acaba-se com o crescimento e desenvolvimento económico do país. Sra. Ministra, gostaria de lhe dar os parabéns pela concretização de uma ideia do Chega, a creche gratuita para todas as crianças. Projeto que a Sra. batizou de creche feliz e implementou hoje, já lá vão mais de dois anos, mas que deixa ainda milhares de crianças sem vaga. Porque as crianças filhas de pais desempregados têm prioridade, vemos pais a despedirem-se dos seus empregos para que os seus filhos possam ser contemplados com esta prioridade. Acha que isto faz sentido, Sra. Ministra? Para quando a igualdade para todas as crianças? Falemos agora de lares de idosos. Será que o Governo ainda não percebeu que os idosos não são trapos que se deitem para o lixo quando estão velhos? Haja respeito, pois os idosos, além de serem uma fonte de sabedoria, trabalharam toda uma vida na esperança de uma velhice digna e tranquila. Só em risco de pobreza temos hoje 400 mil idosos. Porém, segundo a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, faltam mais de 50 mil camas. 50 mil camas. Sra. Ministra, o número de pessoas a viver na rua cresceu perto de 78% em 4 anos. Estes números reportam-se a 31 de dezembro de 2022. Neste momento, Portugal ocupa o 6º lugar no ranking dos países com mais pessoas sem abrigo, o que é vergonhoso para um Governo que tanto cegava das suas políticas sociais. Como é que a minoria mais maioritária, as pessoas com deficiência, é tão discriminada por este Governo? Como é possível este orçamento de Estado contemplar 426 milhões de euros para promover a igualdade de género e apenas migalhas para o apoio aos deficientes? Não, Sra. Ministra, este orçamento não vai ajudar os idosos nem os sem abrigo. As respostas que me vai dar em seguida serão apenas a conversa do costume, a continuidade do discurso socialista que parece dar muito, mas que de facto muito tira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, ao contrário do que a Sra. nos acusou, o Chega considera que as reformas são um direito e não uma esmola. E porque é um direito, apresentámos no Orçamento de 2023 uma proposta para que nenhuma reforma fosse inferior ao valor do IAS, na altura 480 euros. Quem chumbou esta proposta? Partido Socialista. Esse sim transforma um direito numa esmola. O Presidente da União das Misericórdias anunciou nesta Casa que o aumento do salário mínimo nacional, aumento mais que justo, irá criar uma enorme carga fiscal nas instituições, o que obrigará a que muitas fechem as portas. Onde é que a Sra. Ministra irá colocar os idosos que virem as suas instituições serem fechadas? A Sra. Ministra tem consciência desta realidade? O seu Orçamento de Estado contempla este problema? Já que falamos em lares, Sra. Ministra, tem consciência de quem é a responsabilidade pela existência de mais de mil lares ilegais? A responsabilidade é do seu Governo, Sra. Ministra, pela inexistência de uma cobertura total da necessidade do número de vagas em lares. Como é que é possível, ao 8º Orçamento Socialista, este problema ter tendência a agravar-se? E, por fim, Sra. Ministra, como é que no momento em que milhões de portugueses têm dificuldades em pagar os empréstimos e rendas das suas casas, o Banco Público Socialista, Caixa Geral de Depósitos, vai pagar 160 milhões de euros, 160 milhões de euros, por uma nova sede no Parque das Nações? Com 160 milhões de euros, quantas famílias não poderiam ser ajudadas? Sra. Ministra, este Orçamento de Estado não passa de um lobo com pele de cordeiro. Muito obrigado.